Na letra C, nós vimos que é possível você preencher um quadrado de lado 15 utilizando apenas um quadrado de lado 3, quadrado amarelo. No item D, nós vamos explicar por que não é possível você preencher este quadrado de lado 15 utilizando apenas o quadrado azul e os triângulos. Para isso, nós vamos observar os seguintes fatos. Primeiro, todo número natural é par ou ímpar. E também, que a soma de dois números pares é par. Observe que o quadrado de lado 15, ele tem área 225. Nós temos que preencher este quadrado utilizando uma certa quantidade de quadrados azuis. cada quadrado azul tem área 16. E uma certa quantidade de triângulos. Cada triângulo tem área 6. como eu estou somando números pares, esse resultado aqui vai ser par. e, obviamente, que vai ser diferente da área do quadrado de lado 15, 225, pois é um número ímpar. primeiro, todos nós temos que preencher o quadrado do quadrado azul. Para mim, nós podemos ter aus knownas que vão ser um número 3 ou 2,